E nós estávamos falando de campo magnético, eu vou ter que se ligar porque a internet está muito ruim, então vamos ter que ficar sem as imagens. Bom dia, Lucas. Pecada coisa. Vamos lá, crianças. Então nós falamos a regra da mão de ir. Vou ter que ligar a câmera mesmo. Nós falamos da regra da mão direita, que é a regra que fala do fio percorrido por corrente. Fio percorrido por corrente. O que diz a regra da mão direita? Olha para mim. Dedão no sentido da corrente. Palma da mão, campo magnético. Nós fizemos isso com fio percorrido por corrente. E agora nós faremos a mesma coisa com a espira circular. O que vem a ser a espira circular? O fio era reto, agora eu pego e dobro o fio. Formo uma espécie de anel. Nós chamamos isso de uma espira circular. Eu quero que você presta bastante atenção, terceiro ano, porque eu vou deixar de ter um campo magnético gerado em um fio retilíneo percorrido por corrente, por um fio curvilíneo percorrido por corrente. A regra da mão direita vale do mesmo jeito. O que diz a regra da mão direita? Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Então, olha para esse desenho que está na tela. Coloca o dedão, pega a mão direita, põe o dedão em cima da corrente e faz um movimento. Então, aqui o campo magnético, você vai perceber, dedão, caneta é o campo magnético, você vai ver que o campo magnético vai estar saindo do centro da espira. O campo magnético vai estar o quê? Saindo do centro da espira. Ah, bacana, Alain. E como é que eu calculo o campo magnético no centro da espira? Você vai calcular o campo magnético no centro da espira usando essa equação aqui. que é mi zero i sobre duas vezes o raio. Terceiro ano, eu quero que você entenda uma coisa. A equação é diferente mesmo. Não entendia esse o quê, Ana Laura? Aninha, é assim, ó. Imagina essa espira circular na sua frente, imaginou? Aliás, imagina, olha para esse desenho que está aí. A regra é a mesma, só pôr o dedão no sentido da corrente. Pôr o dedão aonde? Regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Ó, a espira está na frente, eu estou pondo aqui o campo magnético e a caneta vermelha. Se eu fizer o movimento assim, ó, eu percebo que a caneta está saindo para fora, não está? Saindo para fora é horrível, né? Está saindo no plano da espira. A caneta é o campo magnético, porque ela está aqui perpendicular à minha palma. Então, quando eu percorro a espira com a mão, eu vejo, eu percebo o campo magnético saindo da espira. Sim, Guilherme, foi o que eu falei. O dedo, o dedão é no sentido da corrente. Olha para a corrente elétrica aí, ó, o dedão, olha o sentido dela. Pôr o dedão em cima da corrente, no sentido. Entendeu? Ana Laura, entendeu mesmo? Posso ficar de boa? Então, vamos lá. Pergunta mesmo. Isso aqui é muito importante. Aninha, nós vamos usar essa regra em inúmeros momentos. Então, é importante que você entenda mesmo. Está certo? Então, vamos avançar. Então, dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Ah, a mão vai estar saindo. Verdade. A equação é mi, zero, i sobre duas vezes o raio. Ela é diferente da do fio? É diferente. Eu preciso ser... Como eu não vou usar nada agora? Deixa eu tirar isso aqui. Eu preciso que você entenda que a equação é diferente. muito diferente. Muito diferente. Do fio tem um pi aqui embaixo. Eu vou fazer um desenho aqui que vai me ajudar. Esse desenho eu vou fazer várias vezes hoje. Porque isso que eu vou falar é muito relevante. Quando eu falei para você de campo magnético, no ímã, eu falei que o campo sai do norte e entra no sul. 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 Sempre será assim. Não ficou muito bonitinho? Porque às vezes não dá para fazer um desenho bonitinho aqui na... Na minha mesa. Vou avançar para poder discutir isso mais com vocês. Olha aqui nessa espira do jeito que está desenhado aqui. Você está vendo que o meu campo magnético está entrando aqui? Olha aqui. E como eu acabei de falar para vocês... O campo magnético sai do norte e entra no sul. 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 Olha para o desenho. Olha o campo entrando no norte, entrando no sul e saindo aqui no norte. Uai, Alan, então você está me falando que a espira circular está se comportando como um ímã. Exatamente isso mesmo que você está entendendo. A espira está se comportando como um ímã. E isso é muito importante para você entender isso. A espira está se comportando como um ímã. Entra no norte. Entra no sul e sai no norte. Espera aí, Alan. Então a espira virou um ímã? Virou. Virou um ímã. Com o polo norte e o polo sul. Poxa, que legal. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E para você entender quem é polo norte e quem é polo sul, existe uma regra muito massa para isso. Deixa eu ensinar essa regra para vocês. Nós chamamos de regra do relógio. O que diz a regra do relógio? Isso aqui. A corrente está girando no sentido horário. E a corrente gira no sentido anti-horário. Vou colocar aqui primeiro o sentido anti-horário. E aqui ela girando no sentido horário. Quando a corrente está girando no sentido anti-horário. Vamos escrever isso. Você que está enxergando no sentido anti-horário. Vai enxergar o polo norte. Quem vê a corrente girando no sentido horário. Quem vê a corrente girando no sentido horário. Enxerga o polo sul. E é fácil você guardar anti-TNN de norte. Anti-horário é polo norte. Horário é polo sul. E é muito fácil você perceber isso. A regra do relógio ajuda para caramba. Se você colocar o dedão no sentido da corrente aqui. Nessa aqui do anti-horário. Você vai ver que sua palma da mão está saindo da figura. Se você colocar o dedão no sentido da corrente no horário. Você vai perceber que sua mão está entrando no centro da figura. Qual parte, Júlia, você não entendeu? Qual parte, Júlia, você não entendeu? Girou no sentido anti-horário, você está enxergando o polo norte. Girou no sentido horário, você está enxergando o polo sul. É isso. Não tem segredo. Então, olhou para a corrente. Ela está girando no sentido anti-horário, na espira. O que tem ali é um polo norte. Olhou para a espira. A corrente está girando no sentido horário. O que você vê é um polo sul. Olha para esse desenho aqui, Júlia. Vê se melhora. É, pode ser esse. Você está olhando aqui, Júlia. O observador está aqui. Quem está aqui está vendo a corrente girar em que sentido? Horário ou anti-horário? Concorda que é horário? Ah, se é horário, eu não falei que é o polo sul? Olha para esse aqui agora, Júlia. Olha para esse sentido aqui. O observador está aqui. Olha o olhinho dele. Você concorda que você está vendo a corrente girar no sentido anti-horário? Não é isso? Se é anti-horário, é polo norte. Isso, Guilherme. Exatamente. Tem sim, Ana Laura. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço. Ana Laura, excelente observação. Sim. A espira tem dois polos. Olha para esse desenho aqui, Ana Laura. Quem está daqui, o observador que está daqui, O observador que está daqui vê o polo sul. Sim, Ana Laura. Mas você pode mudar o referencial. Imagina que você esteja daqui, imaginou? Se você está daqui, você está vendo o quê, Ana Laura? Por isso depende do referencial. Quem está de cá vê o quê? Polo norte, exatamente. Por que quem está de cá vê o polo norte? Porque está vendo girar no sentido anti-horário. Então, por isso que todas as vezes, vai te falar assim, um observador em tal lugar, enxerga o quê? Bacana? Ótimo, Ana Laura. Eu que agradeço. Então, está aqui, mais uma vez, para a gente poder guardar. Olha como é que está o sentido da corrente. Todo mundo que está aí prestando atenção na minha aula, faz um favor para mim. Põe o dedão no sentido da corrente. Estou aqui, estou nesse aqui, vou chamar de um. Põe o dedão no sentido da corrente. Põe o dedão aqui, nesse ponto aqui, para você enxergar melhor. Se você põe o dedão ali, você vai ver a mão saindo em direção ao seu rosto. Vai ou não vai? Se está saindo, é polo norte. Lembra que eu falei que ia desenhar demais isso aqui? Se é saindo, é polo norte. Olha aqui, nesse aqui, vamos chamar de dois. Põe o dedão no sentido da corrente. Para facilitar para você, põe o dedão aqui, nesse ponto aqui. A hora que você põe o dedão nessa corrente lá, onde eu coloquei para você, você leva a mão lá no centro. Você vai ver que sua mão está entrando no quadro. Você vai ver que a sua mão está entrando na tela. Ah, se está entrando... É polo sul. Yes ou no yes? É isso aí. Cofei esse, né? Tranquilo, crianças? Boa? Estão acompanhando? Polo norte. Ante. Ante. Horário. Polo sul. Horário. Tem sim, Ana Laura. Põe o dedão no sentido da corrente. Põe o dedão aqui, no primeiro, Ana Laura. Nesse aqui. Põe o dedão aqui. E põe a palma da mão lá no centro. Você concorda que sua... E faz o movimento. Você concorda que sua mão está saindo, Ana Laura? Deixa eu ligar a câmera aqui, ver se eu consigo te ajudar. Ana Laura. Põe o dedão aqui, ó. No um. No um. Está no um. Olha para a sua palma da mão. Você não vê a palma da mão saindo da espira? A espira está aqui na minha frente, ó. Está vendo ela aqui? A corrente está fazendo isso aqui, ó. Para mim. E eu puse o dedão aqui. Eu estou vendo a minha mão saindo, ó. Olha o que eu vejo, ó. A caneta saindo. Essa caneta não jogou. Vamos pôr essa aqui. O que eu vejo é a caneta saindo, ó. Então, você está saindo. Polo Norte. Antiorário. Beleza. Olha para isso aqui. Dúvidas? Pode avançar. Façam essa questão para mim, por favor. Um minuto para vocês. Deixa eu tirar essa câmera daqui. Gente, está tudo lento aqui hoje. Um minuto para vocês. Façam para mim, por favor. Um minuto para vocês. Tchau. 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 Aguardando respostas. Olha aí, já chegou uma resposta. Ó, duas respostas diferentes. Então, quem mandou resposta, por favor, revisa. Um minuto para vocês. Menos seis. Menos seis. Vamos lá, então? Alex, então revisa suas contas, Alex. Certamente você está errando em alguma coisinha boba. Uma conta. Daí a importância de a gente prestar atenção. Legal. O importante, Alex, não é o erro, é a correção do erro. Com a correção do erro, a gente alavanca. A gente consegue chegar em lugares que a gente não imaginaria que chegava. Com a correção do erro, você acredita? Vamos lá, então, eu vou fazer uma espira circular com 10π centímetros de diâmetro. Olha aí, já começou com uma informação interessante. Me deu diâmetro. 10π centímetros. 10π centímetros. Falou que é uma espira circular. Olha, outra coisa importante. que, às vezes, passa batido com o aluno. Uma espira circular. Quanto é espira circular, você tem que lembrar que a equação que nós usamos é B. é igual a mi zero vezes i, sobre duas vezes o raio. Poxa, Alan, é raio, ele me deu o diâmetro. O que eu faço? Raio é metade do diâmetro. O raio é 5π centímetros. Poxa, mas é no sistema internacional, é Tesla. Tesla quer dizer que eu tenho que usar metros. Vamos transformar isso para metro. Como é que transforma para metro? Vocês vão cansar de ver o sinando para vocês que o C do centímetro significa 10 a menos 2. Prontinho. Meu raio agora está na unidade que eu posso usar. Está em metros? Ao ser percorrido por uma corrente elétrica de 500 mA. A minha corrente é 500 mA. Você deve lembrar de eu te falar que mA é um submúltiplo que quer dizer 10 a menos 3 ampere. Beleza, né? Produz no seu centro um vetro campo magnético de intensidade 10 a menos 6 tesla. Utilize mi zero igual a 4π vezes 10 a menos 7. Calcule o vetor campo magnético no centro da espira. Vamos lá. A aplicação direta da equação. B é igual a mi zero e duas vezes o raio. Mi zero. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente. 500 vezes 10 a menos 3. 2. E o raio é quanto? 5π. Vezes 10 a menos 2. Olha que interessante. Agora a gente tem que prestar muita atenção como nós vamos cancelar as coisas. 2π com 4π sobra 2. Giovana, o raio é a metade do diâmetro. Raio é a metade do diâmetro. Se você preferir, o diâmetro é o dobro do raio. Ele me deu o diâmetro, eu dividi por 2. Certinho? Então, vamos lá. O 4π cancelou. O 4 com 2 sobra 2. O π cancela com π. 500 que divide 5. Também chamado de 100. Então, como é que está ficando isso aqui? B. É igual a 2. 10 a menos 7. 10 ao quadrado, que é o 100. 10 a menos 3. O 10 a menos 2 vai para cima. 10 a mais 2. Então, meu campo magnético ficou 2 vezes. 2 com 2, 4. 4 com menos 7 dá menos 3. Com menos 3, 2 vezes 10 dá menos 6. Tesla. É claro que a hora que eu encontrei o 2, eu já sabia a resposta, né? Por que que eu já sabia a resposta? Porque eu não tinha nenhuma outra resposta que tinha 2 lá. Entendeu? Então, 2 vezes 10 a menos 6. Tesla é a nossa resposta para essa questão. Esse é um bom momento de vocês fazerem pergunta para mim. Ah, Alain, está entrando ou está saindo? Eu não sei. Ele não me falou o sentido da corrente. Se ele tivesse me falado... Olha, que bom que você percebeu isso, então, hein, Alex? Que bom. Ué, porque quando está embaixo e ele sobe, ele sobe com o sinal contrário. Se é menos, ele vai para cima mais. Esse 10 a menos 2 aqui, ó. Boa essa pergunta. Eu vou até mudar a cor para ficar mais fácil vocês perceberem. Vou colocar ele de verde. O 10 a menos 2. Isso é verde, não, cara. Isso é azul claro. Isso é verde. 10 a menos 2. Ele vai para cima. 10 a mais 2. Ele está de baixo para cima. Não multiplicou cruzado, não, viu? Entendeu, Júlia? Ele sobe 10 a mais 2. Tranquilo? Uma questão fácil, mas cheia de contratempo. Como assim contratempo, Alain? O aluno vê a questão, ele empolga. Porque, ah, eu sei mexer com o espírito circular. Aí ele distrai e não percebe que o raio está em centímetros. Que é um diâmetro. E, além de ser um diâmetro, está em centímetros. Ou seja, eu tenho que transformar para metro e transformar para raio e transformar para metro. O aluno, muitas vezes, esquece que milha é 10 a menos 3. O aluno perde uma questão de graça, às vezes, por falta de atenção. E é a questão de vestibular. Não lembro qual faculdade que é, não, mas... É de vestibular. Ok, então eu vou avançar. Não tem mais perguntas, né? Faça essa para mim, por favor. Encontrou a resposta, manda para mim. Não tem mais perguntas, né? Não tem mais perguntas. Obrigado. Obrigado. Determine a intensidade do vetor campo magnético originado pela corrente elétrica no ponto O. Então, vamos lá. Aplicação direta da equação. B igual a mi zero I sobre duas vezes o raio. 4π vezes 10⁻⁷ é a corrente. 5 sobre 2 vezes o raio. O raio é 5. Vezes 10⁻². 5 centímetros. Como é que eu transformo para metro? Eu pego o C e troco ele por 10⁻². O C é um prefixo, que significa centímetro. O que significa 10⁻². Eu troco o C por 10⁻². Pronto. Está transformado. 5 cancela com 5. 4 cancela com 2. sobra 2. Então, o meu campo magnético vai ser 2π vezes 10⁻⁵ tesla. Essa é a resposta. 2π vezes 10⁻¹ tesla. Agora, uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Qual a polaridade magnética que nós estamos enxergando? nós estamos enxergando o polo norte ou o polo sul? Quero mais gente respondendo. Quero mais gente respondendo. Quero mais gente respondendo. Vamos embora. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Dedão no sentido da corrente, palma da mão, campo magnético. Isso. Muito bem. Muito bem. Nós estamos vendo a corrente girar no sentido anti-horário. Então, nós estamos vendo a polaridade magnética, palma da mão. Nós estamos vendo o polo norte. Nós estamos enxergando a palma da mão saindo do centro da figura. Estamos enxergando o quê? A palma da mão saindo do centro da figura. Dúvidas? Não? Muito bom, muito bom. Engraçado, eu falo que é mais participação. Só participaram umas 15 pessoas. Do restante dos alunos. Está dormindo? Já foi almoçar? Não, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, então. No nosso próximo encontro, nós vamos avançar no conteúdo e vai depender que nós estamos estudando de regra da mão direita. Está certo? Vai precisar. Nós vamos falar de solenoide e bobina chata. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu mandei um quiz para vocês. Primeiro quiz outubro. Semana que vem eu mando o segundo quiz outubro para vocês. Está certo? Está tranquilo? É uma questão só envolvendo capacitores. Por favor, façam. Está certo? Ok? E para encerrar nossa aula, falta aí menos de um minuto. Minuto de Sabedoria, lição 209. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibração, de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Nos mostra a importância do equilíbrio mental. É o 209 para quem queira, depois dá uma relida. Nos mostra a importância do equilíbrio mental, de trabalharmos os bons pensamentos e, acima de tudo, os bons sentimentos. Ok? Então, não vamos deixar, não vamos usar a nossa mente contra nós. Vamos sempre trabalhar a nossa mente para nos ajudar, nos assessorar hoje e sempre. Ok? Pessoal, obrigado por tudo. Obrigado, Ítalo, pela parceria. Vida longa e próxima para vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu. Forte abraço. Tchau, professor. Falou, professor. 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 Até mais.